O que é o tempo? Eu não encontro paz Será que o tempo não tem tempo De olhar meus olhos tristes de chorar E as cicatrizes do desgosto Que trago em meu rosto de tanto esperar Saudade bichinha danada Que em mim fez morar e não quer se mudar Tem gosto de giló verdinho Plantado na lua nova do perdão O tempo vai passando e eu vejo O desejo da reconciliação Meu medo é não saber se ela Tem no peito a lua nova do perdão Saudade bichinha danada Que em mim fez morar e não quer se mudar Tem gosto de giló verdinho Plantado na lua nova do perdão O tempo vai passando e eu vejo O desejo da reconciliação Meu medo é não saber se ela Tem no peito a lua nova do perdão É não saber se ela Tem me fez morar e não quer se me deixe Tem no peito a luaima Tem no peito a lua nova do perdão Sem não ter no peito a lua nova do perdão O tempo vai passando e eu vejo